Motorista embriagado é preso pela PRF na BR-158. Gente, nós já estamos às vésperas do feriado, tem muita gente, inclusive, já no recesso, aproveitando para pegar aí a rodovia, né? Para ir visitar os seus familiares, aproveitar esse momento. E o rapaz aí, ó, mamou todas. Por sorte, a PRF está de olho. Roda! Olá a todos que acompanham o Pulseira de Prato. Olá, Israel. Olha, a PRF, Polícia Rodoviária Federal, realizou na madrugada de hoje a prisão de um homem de 33 anos por embriaguez. O veículo foi flagrado pelos policiais parados no canteiro central da BR-158. Segundo as informações da polícia, na madrugada de hoje, por volta da 1h35min, uma equipe da PRF compareceu no quilômetro 93 da BR-158 e constataram que o veículo, um GM Celta, de cor branca, conduzido pelo homem de 33 anos, teria saído da pista, indo a parar no canteiro central da rodovia. Durante os procedimentos de abordagem, os agentes constataram que o motorista apresentava sinais de embriaguez alcoólica. Ao ser submetido ao exame de alcoolomia, foi constatado o teor de 1,22mg de álcool por litro de ar expelidos pelos pulmões. Diante das informações obetidas, o homem de 33 anos foi autuado por embriaguez alvolante e foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil aqui de Paranaíba para as devidas providências.